Oi gente, esse é o vídeo do conteúdo programático do sétimo ano, não sétima série, agora é sétimo ano, eu tinha feito um vídeo do conteúdo programático do sexto ano, eu vou deixar aqui embaixo, igual eu não acho que as pessoas que vão querer ver o vídeo do conteúdo programático da sétima, vão querer saber da sexta e vice-versa. Muita coisa do que eu falei sobre o conteúdo programático nesse vídeo da sexta, eu vou falar nesse também, tá gente? Porque foi mais ou menos o mesmo critério de seleção que eu utilizei pra escolher o conteúdo programático, basicamente a mesma conclusão com os conteúdos que eu tirei, então assim, vai ser bem parecido com o vídeo que eu fiz do conteúdo programático do sexto ano, tá gente? Mas foi o que eu falei, com certeza vocês que estão assistindo esse não se interessariam pra assistir o do sexto, né? Porque eu imagino que quem tem o filho, os filhos no sétimo ano, não tem o porquê, e não tem no sexto, não tem o porquê ver o do sexto. Mas enfim, vamos que vamos. Eu vou continuar, eu vou já iniciar do jeito que eu iniciei o outro, que é como eu selecionei o conteúdo programático, tá? Eu peguei o primeiro, eu peguei o conteúdo programático do Ministério de Educação, da sétima série, então é de um colégio estadual, é um conteúdo programático que foi enviado pelo Ministério de Educação do Brasil para os sétimos anos estaduais, né? Colégio público. E peguei conteúdos, cerca de quatro conteúdos programáticos do sétimo ano, dos melhores colégios da minha cidade, tá? E fui daí, qual que era a minha intenção? Ir fazendo uma seleção, até chegar em um conteúdo modelo para que eu pudesse aí fazer um esqueleto aí do homeschooling do sétimo ano. Bem, não surpreso, não surpreendente, óbvio que o primeiro conteúdo programático que eu descartei foi justamente o do colégio público, o do Ministério de Educação. Quais foram as bases? Óbvio que todos os conteúdos deveriam ter o que o Ministério de Educação pede para ter, né? O que eu busco, o que eu buscava, o conteúdo que eu buscava era um conteúdo a mais, ou seja, além do que o Ministério de Educação pedia, eu queria algo mais. Os colégios estaduais públicos dão exatamente o que o Ministério de Educação pede, nem mais, nem menos, é exatamente o que ele pede, tanto que algumas matérias não tem, né? Porque o Ministério não pede, né? Tipo, Artes, Filosofia, Inglês, né? Então, essas três matérias não existem no conteúdo programático do Ministério de Educação, que é o do colégio público, porque são três matérias que o Ministério não pede. Obviamente, as outras matérias que pede, eu selecionei ali o conteúdo, né, de cada matéria para ver se tinha nos outros e tinha, então, eu descartei já de primeira o estadual, porque estava realmente mais cobrinho, né, digamos. Fiquei com os conteúdos dos colégios particulares. Tive a mesma surpresa do conteúdo do sexto ano, porque, na verdade, é... e uma coisa, como eu falei lá, mas vocês não vão assistir, é... uma coisa que eu quero deixar bem clara, gente. É interessante quando você começa a pegar o conteúdo programático dos colégios particulares, desses colégios famosos, você acaba percebendo que é um conteúdo bem cobrinho, sabe? Pelo valor de mensalidade que esses colégios pedem, são conteúdos, assim, bem que deixam a desejar, sabe? Bastante. Dá impressão, isso eu falei no outro vídeo, que às vezes eles colocam alguma coisa só para fazer volume. Por exemplo, em inglês, eu vi em todos os conteúdos programáticos que passou pela minha mão, é... a matéria que eles estavam dando, realmente dá para ver que é uma matéria só para constar, entendeu? Só para falar, ah, não, a gente tem em inglês o nosso conteúdo. Dá a impressão que é algo só para, assim, aumentar o valor da mensalidade, né, basicamente. porque... caiu o meu mouse... porque realmente conteúdo de qualidade dentro da matéria de inglês não tem, né? Verbo to be, assim, é um conteúdo forever, assim, é o mesmo conteúdo todos os anos. Verbo to be, frases e... e palavras, né? Gramática, né? A palavra, ela... não é gramática. Gramática é basicamente verbo to be, né? E palavras, então, assim, meios de transporte, sei lá, atividades, né? É tudo a mesma coisa, é sempre o mesmo, sabe? São coisas, assim, que as crianças veem desde, sei lá, da segunda série até as sete, mas é exatamente o mesmo. São colégios particulares, colégios caros, né? Então, assim, uma coisa que eu acho importante para pais que vai fazer homeschooling ou não vai fazer homeschooling, pegue o conteúdo programático, gente, dá uma olhada. É por aquilo que a gente está pagando, entende? A mensalidade é aquilo, né? Eu vejo colégios, assim, que são famosíssimos. Inclusive, eu peguei o conteúdo programático desses, dos mais famosos, os mais, né, que todos falam que são os melhores e propaganda, né? Mas você pega o conteúdo programático e vai dar uma analisada, aquilo não vale um terço da mensalidade que você está pagando. Um terço. Porque é um conteúdo pobre, né? Esses colégios, eles ganham pela propaganda, né? E eu acho meio absurdo, porque a gente paga pelo conteúdo, né? Você paga pelo que o teu filho vai aprender lá dentro. Então, você tem que pegar o conteúdo e saber que conteúdo é esse. Esse é o produto. Você não pode pagar um produto e não levar para casa para olhar, né? É assim que eu vejo. Se você paga a mensalidade e não leva o conteúdo programático, você não está levando o produto e não está sabendo o que estão dando para o seu filho, né? Então, eu acho muito importante analisar o conteúdo programático, independente de como você vai fazer o homeschooling ou não vai, se vai fazer como a gente, que é um acompanhamento ou não, tá? Agora eu vou para o conteúdo programático e vou falar, então... Gente, esse de todos que eu selecionei não é o melhor, é o menos pior. Não existiu o melhor, na verdade, né? Conteúdo programático que eu acho que deveria ser, não existiu, não tive, não chegou na minha mão e eu peguei o conteúdo dos melhores colégios daqui. Né? Então, vamos analisar esse que é o menos pior, tá, gente? Vamos lá. Vamos de matéria para matéria. Depois vai ter vídeos de cada matéria, tá, gente? Mais, assim, específicos e explicando matéria por matéria, tá? Agora é só um geralzão do conteúdo completo. Artes. Artes foi a mesma coisa que eu falei no sexto ano. É praticamente a mesma coisa sempre, né? A história da arte, o espaço e o corpo como instrumento para representação. Ponto, isso é o que eles vão dar o ano inteiro em artes. Né? A história da arte de novo, né? Porque ele já viu a história da arte na quinta, na quarta, enfim. Na sexta não, mas eu lembro dele ter visto na quinta. História da arte, espaço, corpo como instrumento. Isso o ano inteiro. Essa vai ser a matéria do ano todo. História. Não, peraí. Ah, não. Aqui está explicando qual que é, no caso, a história da arte. Seria a história da evolução do teatro, de novo. Leitura de texto de contos e poesias. Ele também já passou por essa. Criação de textos e interpretação. Narração e direção de peças teatrais. Está aí uma coisa nova. Na verdade, eles fazem um teatro já. Eu até acho que a área da arte tem que ser colocada mais específica. Igual os meus filhos, eles fazem teatro todo sábado. Então, eu acho que é muito mais assim... Bem... Muito melhor para eles realmente fazer um curso mais específico, né? Em termos de interpretação, representação, essas coisas. Para conhecer mais realmente com um curso especializado. Particularmente, acho, né? Mas, enfim. Esse é o conteúdo programático de artes no colégio, tá? Narração e direção de peças teatrais. Criação de personagem. Bacana. Imitação e interpretação de papéis. Bacana também. Organização, transformação e adaptação de um espaço. Legal também. Um curso de teatro também ensina isso. Materiais de cena, objeto e iluminação. Um curso de teatro bacana também ensina isso. Mas é legal. Corpo, aquecimento, relaxamento, expressão corporal. Criação e construção de um personagem. Muito legal. E uso da coreografia e da dança. Representação, jogo teatral, mímica. Bacana. Animação com fantoche. Legal. Isso seria a parte de representação. Bacana. Gostei, na verdade, desse de artes. Só não... Eu tiraria a parte de história, né? Porque a história ele já viu. Tem que tomar muito cuidado nos conteúdos programáticos que muitas vezes eles repetem todo ano. Eu já vi conteúdo programático repetir três anos seguidos. Falando do mesmo assunto. Sabe? Acontece muito, principalmente aqui. Sabe? E o próprio Ministério de Educação, no conteúdo programático deles, eles ficam repetindo. Quando você vê que vai evoluir. Ah, beleza. Já passou do Dom Pedro I. Agora vai evoluir para... Para os presidentes. Não, ele volta. Índio. Daí no ano que vem. É índio. E tipo, sabe? Não. Aconteceu comigo ano passado. Eu ficava esperando a evolução, sabe? De história. Com os meus filhos na quinta série. E ele chegou no Dom Pedro I, né? Daí eu falei, beleza, vai passar, né? Agora vai passar, vai começar a falar sobre, né? A independência, o período, né? Do... Enfim, monarquia e militares e toda aquela parte ali. Logo depois da independência. Não, voltou para capitanias hereditárias. Tipo, sabe? Então acontece muito. Ciências. Origem e evolução dos seres vivos, de novo. Características dos seres vivos. Gente, é sétimo ano. Característica dos seres vivos já foi na quinta série. Na sexta. Eu fiz esse vídeo. Do sexto ano tinha sobre seres vivos. Sério. Classificação dos seres vivos. Reinos, monera, protista, funge. Esse tá bem. Animais invertebrados. De novo. Animais invertebrados. Ó, o animais invertebrados é o segundo trimestre inteiro. Só falando sobre animais invertebrados. Ou seja, três meses falando sobre animais invertebrados. Aí, mais três meses falando sobre animais vertebrados. Não faz sentido, né? Pra mim, não faz. E acabou. Daí, Ciências. Do sétimo ano. Educação física, atletismo. A mesma coisa sempre. No sexto ano. Se vocês olharem... Eu, se fosse vocês, mesmo não tendo filho no sexto ano, eu olhava o conteúdo programático do sexto ano pra vocês verem como repete. Sabe? É assim... É até de se assustar. Sabe? Como repete. A educação brasileira, ela tem uma repetição, assim, absurda. Educação física, atletismo, futsal, handball. Acho que eles estão há quatro anos. Já daqui a pouco vão sair... Já pegos pra algum clube já de handball já, porque... Voleibol, basquetebol. De novo. Rugby. Geografia. Espaço regionalizado. O Estado, o País e o Mundo. Tá bem? O Brasil no Globo Terrestre. Tá bem, né? Relações sociais de produção na organização do espaço. Processo histórico da formação territorial e regionalização brasileira. É uma coisa que eu também falei no outro vídeo, que eu acho bem complicado, é que o Ministério de Educação, ele regionaliza muito a geografia, sabe? Eu gostaria que tivesse... Que fosse um pouco mais mundial a coisa. Que eles tivessem uma visão mais global, sabe? E não tão regional. É óbvio que a gente tem que conhecer a nossa região. Óbvio. Né? Mas eu acho um pouco demais. Eu acho que a gente também tem que ter uma noção, eles também tem que ter uma noção, de um espaço global, assim, mais bacana. E não. E, na verdade, o Ministério de Educação, ele fecha muito no Brasil, no região, no Estado, sabe? E eu acho isso meio complicado. Acho que não é assim que deveria ser. Mas, enfim, geografia. Processo histórico da formação territorial e regionalização brasileira. Território brasileiro. Divisão regional do trabalho. Regional, né? Outra coisa, região. Desenvolvimento desigual no território e nas paisagens. Provavelmente regional também, né? População brasileira. Fluxos migratórios. Agricultura. Processo de industrialização no Brasil. Cidade. O campo na produção. Circulação e consumo de produtos e serviços. Propriedade da terra. Revolução verde. Fluxos migratórios. Mecanização. Automatização. Automação e concentração de propriedade. Bacana isso. Latifúndio. Bom saber. Processo de urbanização, industrialização e transformação no território brasileiro. Acho que podia dar uma aumentada. Bem, é isso de geografia. A única coisa que eu tenho de geografia realmente para falar, uma crítica para dizer sobre a geografia é realmente isso. Eu acho um problema regionalizar tanto. E o Ministério de Educação, ele obriga que regionalize muito assim. Aí a criança acaba saindo sem uma noção bacana do todo. Eu acho que tinha que falar da América Latina, de países da América do Norte, Europa. Ele tinha que ter uma visão geral aí do mundo, sabe? Mas, enfim, história. Principais civilizações pré-colombianas, maias, aztecas e incas. Ele já viu isso bastante. Antiga Idade Clássica, Grécia, Roma. Noções de cidadania, democracia, bom. Republicanismo, ótimo. Idade Média, transformações da sociedade europeia e religiosidade. Eu já tinha dado uma pincelada, mas é bom que seja mais aprofundado. Cotidiano da Idade Média, Europa, feudalismo. Expansão comercial, renascimento cultural, também bom. Contexto histórico fora da Europa, árabes e africanos, ótimo. Então, esse foi o de história, tá, gente? Inglês, de novo, mesma coisa. To be, there is, there are, there are, how much, how many, mesma coisa. Has, have, can, can't. Enfim, vocabulário. Eles mudam o vocabulário, né? Num ano é food and drinks. No outro ano é, sei lá, everyday activities. No outro ano é gramática, né? Gramática é uma coisa que você pode fazer diferente todo ano, realmente, né? Porque é rico, né? Então, ah não, esse ano a gente vai trabalhar só com a gramática do colégio. Book, pencil, pen, né? E daí o ano que vem, agora a gente só vai falar sobre meios de transporte. Bus, train, né? Tipo, o ano inteiro. Enfim, mas é mais ou menos assim o inglês, assim. É bem complicado. Weather, jobs, também, sempre tem, né? Doctor, enfim. Pra mim o inglês, assim, é sofrível dos colégios, assim, que dão. Porque é realmente uma repetição, assim, ridícula. Português. Meta linguística. História das línguas. História da língua portuguesa. Variação da língua portuguesa. Tipos de discurso, direto e indireto. Ele já tinha visto isso. Portografia, de novo. Regra de acentuação, mesma coisa, né? Texto jornalístico. Já tinha visto isso também. Notícia, entrevista, reportagem. A diferença desses. Também já tinha visto bastante. Desenvolvimento de estratégias não lineares na leitura. Bacana. Interferência no sentido das palavras, a partir do contexto. Também legal. Articulação da leitura. Ótimo. Eu acho interessante, produção textual, estrutura textual, produção de texto. Isso eu acho, assim, imprescindível. Se existe uma coisa que, pra mim, tem que ser repetido, é a interpretação de texto e a produção de texto. Eu acho que isso tem que ser repetido, assim, incessantemente, sabe? Tem que haver, porque é realmente uma questão de exercício, de exercitar. Não adianta você, uma vez, ter aprendido a interpretar texto ou a produzir um texto e deu. Aí, acabar, e move on, e não pegar mais. Não. Não é assim que funciona com interpretação e com produção de texto. Então, se existe uma coisa que eu acho que tem que ser repetida, mas ela não é repetida. Eu não sinto que é repetida todo ano. Eu sinto que, muitas vezes, o português, ele pega muito gramático, aquelas regrinhas chatas, maçantes, sabe? E deixa um pouquinho a interpretação e a produção de texto de lado. O que, pra mim, é um grande problema no Brasil, né? A gente vê que interpretação de texto é um mal, assim, é um mal generalizado brasileiro. É bem complicada a questão de interpretação de texto aqui. E se você não sabe interpretar e produzir um texto, você não consegue meio que ir bem em nenhuma matéria, né? É básica, nem é na matéria da vida você consegue. Você não consegue ler um Facebook direito se você não sabe interpretar e produzir o texto direito. Então, eu acho que interpretação e produção tinha que ser uma coisa mais... E tinha que esquecer um pouquinho essas regrinhas, que são tão repetidas todo ano, assim, pra dar mais visão aí à interpretação e produção de texto. É isso que eu acho de português. Literatura sempre tem que ter, óbvio, faz parte da interpretação e produção de texto. Matemática, números naturais, expressões numéricas, números inteiros. Eu, particularmente, matemática, não mexo muito. É o meu fraco. Eles fazem comum e no comum eles veem, enfim, toda a matéria que eles têm que ver. Desde a base também, comum pega muito a base, até o final. Então, disso eu deixo realmente pro comum fazer a parte deles. Eu posso fazer um vídeo, até me perguntaram, ah, você podia fazer um vídeo só sobre o comum. Vou fazer, sim, com certeza e super recomendo, maravilhoso. Mas vou fazer um vídeo só sobre isso, tá, gente? Porque realmente matemática... Eu acho que vai ser o vídeo da parte da matemática, porque matemática eu não vou falar. Porque realmente matemática eu não me meto. Bem, números inteiros, né? Falei razões e proporções, tratamento de informações, coleta e tabulação de dados, gráficos, né? Números racionais e fracionários. Enfim, ah, equações algébricas, frações. Deu. É isso, conteúdo programático dos 7 anos. Deixa eu deixar o computador aqui que machucou a mão. Deixa eu ficar segurando. Mas, enfim, gente, é isso. Esse é o conteúdo programático geralzão. Falei um pouco de todas as matérias, né? E dei aí minha opinião. O homeschooling eu faço com base na minha opinião. Então, assim, eu não segui estritamente esse conteúdo programático que eu falei pra vocês. Pelos motivos que eu também falei pra vocês. Cada matéria daí vai ter, então... Eu vou explicar o que eu tô fazendo em cada matéria. Daí vai ser mais bacana aí pra vocês entenderem. Lembrando que o meu homeschooling não é 100%, né? Aquela introdução à homeschooling. Eu vou deixar os dois vídeos, introdução 1 e introdução 2, explicando qual que é o meu homeschooling, né? Eles vão pra escola de uma maneira bem básica, assim, só pra ter um acompanhamento burocrático. Mas o resto tudo eu realmente faço de casa. Mas eu manejo bastante essa questão do conteúdo programático, né? Tem gente que faz 100% homeschooling que não tem essa liberdade no conteúdo programático. Eles podem acrescentar coisa, mas tem coisa que eles não podem tirar. Já eu, por exemplo, animais invertebrados e vertebrados de ciência, eu já nem vou seguir porque o Nicolas já viu isso na quinta, na sexta. E eu acho que não faz nem sentido eu falar sobre isso em ciências esse ano. Já quem faz homeschooling 100% tem que seguir o processo aí, o conteúdo do Ministério Público de Educação do Brasil. E se quiser acrescentar outra coisa, aí dá. Mas no meu caso, como eu não preciso, não vou mexer nisso. Dei um exemplo, né gente? Mas enfim, vai ter mais vídeos sobre cada matéria. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri